Cinco horas e oito minutos, gente. Cinco horas e oito minutos de uma sexta-feira maravilhosa. Sexta-feira. Viramos a folhinha, hein? Primeiro de setembro de 2023, cara. Que coisa de louco. Bom dia. Bom dia, vinheta. Bom dia, bom dia, bom dia. Que coisa de louco. Viramos a folhinha. Viramos a folhinha, cara. Mais um mês que começa, hein? E é isso. E a vida continua e nós vamos vivendo. Ô, Pedro. Ô, Pedro. 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 Ô, Pedro. Ô, Pedro. Gente, é que o Pedro esqueceu a chave dele aqui. A chave, pô. Pedro. Pedro. A chave, pô. Foi a chave. Foi a chave, Pedro. Como é que vai entrar em casa, cara? É brincadeira, hein? Valeu, Pedro. Presta atenção aí, meu. Traz um souvenir pra nós lá do Beach Park. Traz um bagulho pra nós. Tá? Abraço, hein, Pedro. Tchau, vai lá. Que homem, hein? Olha o tamanho dele. Quase bate a cabeça. E é isso, né, vinheta? Estávamos falando da folhinha, né? Isso, da folhinha que a gente virou, né? Então virou a folhinha. Estamos em setembro. Setembro, seja muito bem-vindo. É isso. Fique à vontade. Tchau, agosto. Tchau, agosto. Obrigado. Obrigado. Não, agosto não. Honestamente, agosto não acrescentou muita coisa na minha vida. Então, obrigado, tudo de bom, até o ano que vem. Eu acho que na minha foi a comemoração do meu aniversário. Sim, é um mês importante. É. Por conta disso, né? Mas que venha setembro agora pra que a gente possa o quê? É isso. É exatamente. A gente poder, não é? Se você não puder, que pelo menos você... É isso, cara. E se você não puder também, que você pelo menos... Sabe o que você pode fazer? É isso. Bom, vamos lá, então? Vamos lá, então, gente. Vamos começar mais um programa. Você está aqui na Band FM e quero você animado e animada com a gente. Eu quero todas as tanajuras com a gente também. Você é tanajura, né? Eu mando uma mensagem aqui. 37431313. Band FM é band, band FM é band, band FM é band. Tana, Tana jura, ai jura, jura, que me ama. Vem cá, vem cá. E o quê? Vou pôr na sua boca. Ai, põe. Você é uma coisa louca. Ai, põe. Eu quero te acantar. Eu também quero. Que perna grossa. Ai, que perna grossa. A minha é grossa. Assim não há quem possa. Ai, minha nossa. Não dá pra resistir. Por quê? Porque... Não tem mistério, não tem mistério. É só dizer que sim. Por quê? Menina, Tana jura, jura que vai dar pra mim. Rebola a banda. Rebola a banda. Vai. Bamba a banda. Bora. Fica de pé na banda. Sim, que hoje. Vamos lá, Newton. Ameita aí, mano. Nossa. Remeche, remeche. Nossa, Tana jura. Olha a nossa Tana jura, mano. Olha, gente. Que gingado, hein, mano. Olha que homem, hein. Vai, mano. Meu Deus do céu. Band FM é band. Band FM é band. A número um é band. Mestre, remete, remete, remete. Mestre, remete, remete. É isso, velho. Que alegria, né? Se não for pra ter esse clima... E você vê que a gente contagia. Você viu o Newton Dias aqui dançando, velho? Aí eu tô com o nosso colega aqui de Rádio Bandeirantes. Ele aumentou o volume no corredor aqui das rádios. E saiu dançando. A band é contagiante. Às 5 e 12, cara. Às 5 horas e 12 minutos. Você pensou? É impressionante. Impressionante. A Band FM e o Band Bom Dia realmente despertam, acordam. Exato. Nós somos o seu despertador de cabeceira. Cocô. Cocô. Olha o meu cu. Cocô. Ai, meu cu. Olha que bonitinho. Boa. Boa. Sempre 12 agora. Manda uma mensagem pra gente. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Essa baguncinha tá no ar, velho. Lindo, tesão, bonito e gostosão. É você. Lindo, tesão, bonito e gostosão. É você. É você. É que loucura esse menino. É hora da... Balada. Balada. Balada do Vinheta. Balada do Vinheta, volume 9. Ô, Vinheta, eu dei tanta risada no fim de semana passado, cara. Me conta. Ah, zapeando na TV, ô. Nossa, querida Alok, né? Você fez um showzinho lá pra mais de um milhão de pessoas. Pelo amor de Deus, cara. Ô, Alok. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar o seguinte pro Alok. Respeito muito. Vou até tirar o óculos. Alok é a nova geração. É. Cara, você tá aí, você tá despontando, você tá cada vez mais, de alguma forma, aparecendo no mercado. Sim, sim. Mas assim, eu acho que o respeito com aqueles que foram os percursores de uma balada, que na época se chamava discoteca, ô Alok, quantos tiveram? Um milhão. Acho que teve um milhão. Com chuva e tudo. Ô, Alok, quer aparecer, coloca a melancia no pescoço, cara. Alok, não. Pelo amor de Deus, bicho. Faz o seu próximo show, Alok, com a melancia no pescoço, querida. Exatamente. Quer aparecer, queridão? Aqui é raiz. Deixa eu te falar uma coisa. Alok, bom dia, meninos. Bom dia, bom dia. Vem cá. Bom dia. Bom dia. Opa, fala, gostou. Bom dia. Deixa eu falar. Escuta essa daqui, meninos. O Alok... É, não, deixa eu falar. Pera aí. Fala, fala. Escuta aí. Deixa eu falar. Pera aí. Bom dia. Ô, aê, faça a mão aqui. Ó, o Alok... O Alok... Escuta essa, meninos. O Alok falou que fez um show... Você não acredita. Pra um milhão de pessoas. Ô, o Alok... É, vai. Então, vai. Ó, gente, Alok, deixa eu te falar. Hoje, você tem à sua disposição a tecnologia. E com todo o respeito, não, menina, com todo o respeito a quem foi assistir, com todo o respeito a Alok. A galera foi assistir um pendrive e tocar música, gente. Com todo o respeito. Com todo o respeito. É, não, vocês sabem o que eu tô falando. Vai, vai, é assim. Aqui, as picapes, é vinil, cara. Sim. Fazia marquinha no disco. O Vinta tem um ajudante pra carregar a caixa de discos, cara. Tem que ter, cara. Tem que ter. É muito pesado. São duas caixas daquelas de refrigerante. Sim, sim. De plástico, de vinil. Exatamente. Você entendeu, cara? É isso, gente. E o meu jogo de luz. A minha iluminação. Pelo amor de Deus. A minha iluminação, só pra você ter uma ideia, aquelas lâmpadas que piscavam eram com uma pastilha. E você desenrosqueava a lâmpada, colocava no bocal a pastilha e depois colocava a lâmpada por cima. Raiz. 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 Então, gente. Então. Agora. Agora, Alok. Se você tiver a humildade de... Ah, eu vou convidar um homem vinheta um dia pra tocar comigo. Cara, tenta. Tenta. Tenta a sorte. Você vê se eu não vou. Eu vou, cara. Porque aqui não tem essa, não. Só vai ficar feio pra você, queridão. Você vai ficar de braço cruzado com o pendrive tocando a música, enquanto o vinheta tá se matando na picape, virando as músicas manualmente. É isso. Bom, enfim. Bom, enfim. E se colocar essas farpinhas trocadas, né? Posso falar? Pode falar. São tapinhas de luva de pelica. Exatamente. Então, dá um tapinha aqui, vinheta e soca o dedo. Toma. DJ, 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 Vinheta Asperra. The number one. One, one. Vinheta Asperra. The cast. The number one special. Bora, hein? The number one. DJ, Vinheta Asperra. Se você quiser saber como será a sua sexta-feira, aumente o volume do seu rádio. Porque nós vamos mudar a sua rotina. Oh! Vamos lá, por favor. Ó, deixa eu falar. Vocês entenderam? Vamos estourar. Vamos estourar. Vamos. Vamos estourar. Vamos estourar. Vamos estourar. Vamos estourar. Vamos estourar a boca do balão. Nós vamos agora, aqui na Band FM, tocando só as melhores. Nós vamos, aqui e agora, levar você pra outra fase. Nós somos um joguinho de videogame. Exatamente. Nós vamos mudar de fase. E a fase que vem agora é aquela onde você vai ficar maluco. Vamos mastigar, bem gostoso. Gente, tem o mastiga, tem o grito de guerra e tem você junto com a gente. Ai, que legal. Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Mastiga, 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 mastiga. Não sabe como é que funciona o mastiga? O nosso personal da alegria, Homem Vinheta, vai explicar. Como funciona o personal da alegria? Eu vou explicar, você vai fazer o ato de abrir e fechar o bumbum, contraindo o músculo do glúteo. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Aí, você está na bande! Jesus humilha Satanás! Jesus humilha Satanás! Vai, vai. Oi, é! Gente, vamos agora. Mas aumenta o volume no talo, põe no talo. Não deixa nada pra fora, põe no talo. Tá proibido ser triste. Tá proibido ser triste. Quero ver sintonizar na bande e falar, ah, eu estou pra baixo. A única coisa pra baixo é o saco do ronco. A gente completa 50 anos de grupo bandeirantes. Impressionante. Chupileu! Vai! DJ Vinheta virando as músicas, dançando, performance ao vivo. Ó, 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 ó. Olha na picape, ó. Ele tá virando, ele tá virando. Ó, você tá no carro agora? Tá dando carona pra gente? Aumenta o volume do rádio. Você tá em casa? Aumenta aí. Tá no busão? Aumenta o volume do fone aí. Vamos com tudo? Vamos ser felizes, ouvinte da Band FM. Deixa a tristeza pra lá. Ó, agosto foi embora. Setembro chegou. Pra levar alegria pro seu coração. Vamos mastigar? Ai, agora é a hora que explode os fogos. Eu vou ficar louco. Eu vou ficar mal, então. Vai, vou mastigar aqui, pessoal. Vai, meu Deus! Me dê força que agora eu vou arrebentar. Ai, que legal! Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Ó. Vai, Tadeu. Mastiga, mastiga, mastiga. É isso, Tadeu. Aí, ó, Tadeu tá mastigando. Lindo, 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 lindo. Ó. Caraca! Você tá na Band, hein? Não vai confundir, não. É Band FM. É a sua rádio do seu jeito. Liga, Tadeu. DJ Vinheta virando mais músicas. DJ Vinheta, quebrando tudo. O rei das picape. Picape, picape, picape. Gente. Vambora, 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 vambora. Pra falar, hein? Vambora. Aguarde, porque vem aí umas loucuras. Vai ter iluminação aqui no estúdio. O bagulho vai ser muito louco. Vai ser louco. Vai ser muito louco. Vai ser louco. Aguarde. Aguarde, aguarde. Mais uma vez. E daí de você, Band FM. Vai, vai, vai. Próximo grito é você, hein, Vinheta. Próximo grito é você, hein? At the Treasure Bay. Ai, que legal. Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Mastiga, 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 safado. Mastiga, 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 ai, gente, ele tá com o bumbum empinadinho. Mastiga, lindo. Seu cachorro. Pera aí. Pera aí, pô. Pera aí, ô, Vinheta. Vinheta. Sai dessa posição, cara. Oi, oi, oi. Oi, oi. Acabou aqui. Se eu não... Eu quase voo aí, meu. Eu ia voar aí. Cara, eu não aguento todas as posições que eu mais gosto na cadeira, né? Olha lá, o cara tá rebolando. Ai, meu Deus do céu, que loucura isso, hein, velho. Realmente é doideira. Eu não aguento. Olha lá, 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 que que é aquilo lá, gente. Eu tô... Meu Deus do céu. Bom, quem tá assistindo no bandfm.com.br, realmente... É. Se surpreendeu agora com... É, não é uma loucura, né? Com a forma que esse... Voltando assim é muito bom. Ai, meu Deus. Gente, olha, eu... Cara, essa posição que você ficou, eu não tirava o olho do seu... Bumbum, 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 bumbum. E com isso está inaugurada mais uma sexta-feira. Sucesso! Aqui na parte. Vou pedir pra você voltar. Volta. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Au, au, au! Au, au! Vou pedir pra você gostar. Au, au! Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor, a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo ou pra te ver mamando. Tá mamando. Quando a gente mama, não pensa em dinheiro. Só se quer mamar, se quer mamar, se quer mamar. Au, au, au! Não quero dinheiro. Quero amor sincero. E o quê? Isso é que eu espero. E o quê? Não quero dinheiro. Au, 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 au! Se quer amar, se quer amar. Agora. Te espero para ver se você vem. O quê? Vem. Não te troco nesta vida por ninguém. Porque eu te amo. Eu te amo. Eu te quero bem. Eu te quero muito bem. Vai. Eu te quero. Acontece que na vida a gente tem. O quê? Ser feliz por ser amado por alguém. Porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor. A semana inteira fiquei esperando. Pra te ver sorrindo. Pra te ver mamando. Quando a gente mama. Não pensa em dinheiro. Só se quer mamar, se quer mamar, se quer mamar. Au, au, au. Não sei de maneira. Não quero dinheiro. Não sei de maneira. Eu te quero amor sincero. Isso é que eu espero. Se dá muito dinheiro. Não quero dinheiro. Só se quer mamar, se quer mamar. Não sei de maneira. Não sei de maneira. Para que seja uma sexta-feira espetacular para você. Um fim de semana maravilhoso. Maravilhoso. Um mês de setembro ímpar na sua vida. Incrível. Notícias boas. Conquistas. Isso. Poucas tristezas. Muito poucas. É isso aí, gente. É o que a gente deseja do fundo do nosso coração. Bem do fundo mesmo, cara. Homem vinheta. Homem vinheta. Vamos lá. É isso. Eu acho assim que a vida da gente, ela está aí para ser comemorada. Brindada. Então, vem junto com a gente. Toma uma tacinha para você. Uma tacinha para você. Uma para você. Uma para você. Aqui, ó. Você também. Vem cá. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Saúde. Saúde. Setembro. Gente, bandfm.com.br. Veja Homem vinheta dançando. Disco music. Como dos anos 70, gente. Olha que coisa linda. Que lindo. Que lindo. Gostoso. Gostoso. Ah, que gostoso, cara. Solta esse corpo. Vamos voltar no tempo. Vamos ser feliz. Ai, ai. Sei que é isso. Ai, ai. Sei que é isso. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Muito bom dia. Olha, eu queria saber que tipo de fruta vocês usam no café da manhã. O cara, desde as três da manhã, na bolé do caminhão, vocês conseguem arrancar umas gargalhadas da gente nessas horas, cara. A fruta da vida. É isso. A fruta do humor. A fruta da alegria. É isso. Cara, até porque dessa fruta, eu e o Tadeu chupamos até o caroço. Ah, eu quero chupar. Eu chupo o caroço. Eu chupo, cara. Adoro. Gigi de bala, bom dia. Gigi. Sextou, meus amores. Viva la vida, né? Viva la vida. Eu sou feliz porque eu ouço o Bande Bom Dia. É isso. Ô, Gigi, um beijo pra você, viu? Cara, hoje é sexta, cara. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de beijar na boca. Vamos beijar, gente. Vamos, meu. Hoje é dia de fazer amor gostosinho. Ah, mas eu não tenho ninguém pra fazer amor. Acha alguém. Acha alguém, vai. Acha, vai. Ah, não, mas eu não faço por fazer. Ué? Gente. Ué? Você tem que viver por viver. Não é fazer por fazer, é fazer por prazer. Exato. É isso. Nossa. Você gostou dessa? Essa foi boa, hein? Posso abrir aspas? Por favor. Gente, aspas do Homem Vento agora. Não é fazer por fazer. É fazer por prazer. Fecha aspas, Franca Emerson. Eu quero. Eu quero. Vamos fazer, cara. Eu quero. Eu quero. Cara, hoje é aquele dia de beijar na boca. Sabe aquele beijo gostoso que você vai perdendo o fôlego? Isso. É aquela frase, eu quero beijar a sua boca até você sentir vontade de tirar a roupa. É isso, é isso. Eu quero ver você só de calcinha. Ai, é pena que eu não tô usando hoje. E aí, aquelas frases que nos enchem de orgulho, né? O André falou, vocês acabaram com a minha depressão, viu? Os melhores. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, cara. Show, depressão. Show, vai embora. Show, vai embora porque você não me pertence. Exatamente. Você quer ficar aqui, mas você não vai ficar. Exatamente. Você sabe por quê? Porque eu sou feliz. É isso. Porque eu quero viver. É isso. Porque eu tenho Deus no coração. É isso. E porque eu tenho a Band FM e o Band Bom Dia. Perfeito. Uma vinheta. 5 horas 27 minutos. Gente, 5h27. O Band Bom Dia tá lá. Não sei se você percebeu. E não sei se você percebeu, vinheta. As nuvens estão se abrindo. Sim. Se vejam como a sexta-feira realmente pra nós é abençoada. As nuvens se abrem para nós recebermos ele, que foi aqui. Uma pessoa que causou polêmica. Sim. Uma pessoa que veio para brilhar. Sim. E não é diferente. O Band Bom Dia brilha. O Band Bom Dia é um programa aonde, se nós estivéssemos, em uma camada elevada, essa camada seria superior a tudo que você pode imaginar de maldade, de tristeza. Aí ele aí, ó. Falando aí, ó. Acabou de falar. Você tá falando. Aí lá vem ele rodando, dando piruleta. Olha que bonitinho. Lá vem ele. E eu não sei, mas é engraçado que ele vai deixando um rastro de purpurina. Por onde ele solta essa purpurina? Olha que lindo. Acho que é o mesmo lugar que vai sair esse ovo, hein? Oi. Bom dia, meus amores. Bom dia, Cro. Cestou, hein? Cestou. Cestou pra vida. Cestou pro amor. Cestou pras coisas boas da vida. Posso falar uma coisa? Pode falar, Cro. Nós temos um rádio sintonizado na Band FM no céu. Sim. Eu tenho na cabeceira da minha cama, eu tenho no banheiro, eu tenho na sala e eu tenho na cozinha. Eu gosto de rádio. Sempre gostei. Ah, que bom, viu, Cro? Eu nunca trabalhei em rádio, mas sempre tive um carinho e um respeito muito grande. Até porque, pra quem não sabe, os principais comunicadores de televisão vieram do rádio. E é uma pena você não ter feito rádio. Pena pro rádio, porque você é um... É verdade. Sempre foi um excelente comunicador, viu, Cro? E o rádio, o bom do rádio é ter os melhores comunicadores. Exatamente. E realmente, acho que você... O rádio perdeu. É isso. Meu amor, eu acho assim, que tudo na vida tem um propósito. E o meu propósito, de repente, não que seja o meu propósito ou minha missão, não foi ter feito rádio. Mas, meu amor, uma coisa eu digo. Vocês fazem e representam muito bem esse meio de comunicação, que, na minha opinião, que sofram os outros meios de comunicação. Sim. É o meio de comunicação mais eficaz, mais rápido e mais amigo que tem ao rádio. Mais humano, né, Cro? Mais humano, meu amor. Porque a TV tem maquiagem. A TV tem maquiagem, a TV tem programa, a maioria gravado. Aqui não, meu amor, vocês fazem ao vivo. Vocês fazem no calor da emoção. No calor do momento, é isso que eu ia falar. E sabe onde reflete isso? Onde? No ouvinte, meu amor. Perfeito, Cro. No ouvinte, meu amor. O ouvinte sabe quando a pessoa faz com amor e com carinho, é o que vocês fazem. Ô, Cro, estão perguntando se no céu tem rádio pirata. Não pode, né? Oi? No céu não tem rádio pirata, não pode, né? Não tem, meu amor, não pode. Essas coisas... Olha o P, já... Ó, tá vendo? Vem ficar braço. Sabe o que que acontece? Hã? Sabe o que que acontece? O que, Cro? Todas as coisas que eu posso dizer ilegais e ruins ficam aqui com vocês, meu amor. Exatamente. Eu já falei pra vocês, ai, será que eu vou pro céu ou pro inferno? Só existe uma chance. Ou você vai pro céu, ou você fica aqui na terra. É isso, Cro, porque já é o inferno. Aqui já é o inferno, meu amor. Será que vocês perceberam isso? Ai, mas eu vivo como se estivesse no céu. É porque você faz você acontecer e a sua vida ser assim. Exatamente. Desculpa se eu tô sendo muito... Cro, pelo amor de Deus. O que você falar, eu abro o meu coração, recebo, fecho e passo um cadeado. Que gostoso saber disso, meu amor. Cro, está na hora do quadro Clos sem frescura. Hora do Cro analisar a sua roupa, o seu look, a sua foto também. Manda aqui no 1137431313. O que você considera ser a sua melhor foto, a sua melhor pose, a sua melhor roupa, o seu melhor look. A única coisa que eu peço é que seja de corpo inteiro, meu amor. Não tem como analisar uma roupa só pela cintura pra cima ou pela cintura pra baixo. Exatamente. Tá bom, meu amor? Ó, já temos uma foto aqui, Cro. Vamos lá. É da nossa gloriosa Mari. Deixa eu pegar aqui. Mari mandou foto aqui. Mari muito bonita, inclusive. Ó, tem uma foto anterior, se você quiser também, que ela tá meio de caipirinha, mas essa aí acho que tá com uma resolução melhor, né? Peraí, meu amor, eu vou abrir aqui porque você já me passou o equipamento. Veja aí. Bom dia, meninos. É a mesma pessoa, né? Deixa eu ver, ela tá de caipirinha aqui. Ela deve trabalhar em algum departamento. Sim, sim. A gente vê aqui pela foto de caipirinha, que atrás é um departamento. Então, é aquela onde as vendedoras pagam mico. Chega a época de festa junina, tem que pôr a roupinha de caipirinha e pôr aquele chapéu de palha. É impressionante. Chega o Natal, todas as vendedoras com o chapéuzinho do Papai Noel. Bom, deixa eu ver a outra também. Essa daqui é mais uma fantasia, né? Eu não sei nem se é de caipirinha o que é aqui, mas vamos pra outra, né? Vamos pra outra, vamos pra outra. Será que ela trabalha no Dutch Free? Parece, hein? Não parece? Ô, linda, ô Mari, não tem como você descolar uns descontinhos pra gente aí do Dutch Free, hein? Bem, será que é Dutch Free? Não consegue. Ah, eu adorava, meu amor, quando eu chegava de viagem internacional. O professor fazia viagem internacional, meu amor, desculpe. Você é muito chique, né? Conheci muitos lugares do Brasil, isso é verdade, você também tem que conhecer. Mas eu viajava muito, eu ia muito pra Paris, né? Porque eu fui estilista. Exatamente. Eu ia confeccionar as minhas, fazer os meus desenhos, os meus croquis, ali no Arco do Triunfo. Olha, gente. Na Champs-Élysées. Exatamente. É, meu amor, coisa chique, tomando um frisante. O que é isso? É espetacular. Os meus melhores vestidos pras pessoas mais chiques, eu desenhei, sabe onde? Aquele gramado em frente à Torre Eiffel. Aí, aí, tá vendo só? É outro patamar, gente. É outro patamar. Desculpa. Muito bem, vamos lá. Como é que é o nome dela mesmo? Mari. Ô Mari, meu amor. Bom, eu queria saber o que aquele homem lá atrás tá fazendo. Ele tá penteando a barba? Ele tá comendo um sanduíche. Ele tá comendo na loja, cara. Isso é inaceitável. Ele tá comendo. Mari, vai ver isso aí. Chama o pessoal da segurança. Bom, pra ele, no nada, é anormal comer dentro da loja, porque você vê o tamanho dele, né? Olha lá. Bom, enfim. Ela respondeu, senhor Dante Frey? Não, deixa eu ver. É, não respondeu. Mari, responde pra nós. Bom, ela tá aqui com uma calça jeans, a mãozinha na cintura, não é? Um relógio... Ih. Ai, meu amor, acabou a bateria? Não é possível. O que que é isso aqui? Ah, tá reiniciando sozinho toda hora, né? É. É, o nosso celular aí. Eu, eu, eu... Brincadeira, viu, Cro? Bom, deixa eu reiniciar então. Vai reiniciar. Bom, enfim, eu lembro. A imagem tá fotografada na minha memória. Muito bem. Então, por gentileza. Abre pra mim aqui. Por gentileza. Você sabe mexer? Cadê? Vem cá. Ai, esse menino me lembra tanto um desenho animado. É o Kenzo, o nosso querido estagiário. Ele me lembra, sabe quem? Quem? Aquele personagem da Branca de Neve, o Dunga. Não, não fala assim. Livra assim, principalmente com essa toquinha. Não fala assim. Bom, trabalho ali não, só fui de caroço. É isso? Deve ser. Bom, vamos lá. Ela não trabalha, devia estar passando ali, viu o espelho. E quem é que não gosta de tirar uma foto no espelho, né? Ai, a mulherada adora. Bom, vamos lá. Calça jeans. Ela tá com um sapatinho, uma sandália bico fino rosa, aquela de matar a barata no canto da casa. Sim, sim, sim. Uma blusinha preta com mini decote. Sim. Tá bem, meu amor. Tá bem. Tá básica, né? Deixa eu ver. Ah, eu pensei que ela tinha um defeito no dedinho, mas não é a etiqueta. Você olha assim, parece que ela tem uma unha gigante. Olha aquele dedinho que nasce torto na ponta. Aquela mão de inteligência artificial, né? Isso, mas não é. Bom, Mari, eu não tenho como, eu vou dar oito pra você. Boa nota, hein? Boa nota, hein? Boa nota. Boa nota, viu, linda? Um beijo, parabéns. Beijo pra você, meu amor, parabéns, viu? Clô, já está aí a Jaque de Itapevi também, peço que você dê uma olhadinha na Jaque de Itapevi, cura. Aqui, vou abrir agora, meu amor. Abre aqui, é foto produzida, hein? É foto produzida. Ai, a Jaque, ai, a Jaque já é figurinha carimbada nossa. Eu lembro dela. Ah, você lembra? Lembro, sim. Ah, eu não estava lembrando. Não, mas você nem vai lembrar se você não estava junto com a gente. Ó. Bom, a Jaque é uma foto assim, artística, né? Sim, sim. Ela perde um pouco comigo quando é foto artística. Mentira. Porque é trabalhada, meu amor. É com filtro, sabe? Photoshop, né? Photoshop, tem essas coisas. Mas eu, como eu conheço ela, é, como é que é a mesma? Mari? É... Jaque. Jaque, ó. Olha a minha cabeça. Bom, ela está aqui sentada num estacionamento de carro. Pode ver vários carros parados lá atrás. Sim, sim, sim. É desfocado. Você vê que é uma foto profissional. Perninha cruzada. Não é uma foto que dá para analisar seu look. Você me desculpa. Ah, não? Não dá, meu amor, porque ela está sentada. Ah, é verdade. Só parece as pernas dela, né? Não parece as pernas. Tudo bem, umas pernas lindas, bonitas. Sim, sim. Eu posso dizer o quê? Não sei se é um vestidinho preto, não sei se é só uma camisa, por cima de shortinhos, jeans. Sim, sim, sim. Então, não sei. Bom, vou analisar pelo que eu estou vendo, tá? Certo. Deixa eu ver aqui. Boa make. Uhum. Perninha bonita, a unha está bem feita. Sim. Ah, eu transaria. Ô, Cro, é para dar nota. Ó, gente. Pê! Pê, me perdoa. Olha. Ô, Cro! Eu chego aqui na terra e fico tudo assim. Meu amigo! Bom, eu vou dar para ela. Nota para ela, Cro. Desculpa, por ser artística e por estar sentada, só sete. Nota sete, só perder o ponto por estar sentada, ô, Jaque. São os meus critérios, desculpa, Jaque. São os seus critérios, né, Jaque? Que é um camisão, ela falou. Isso. Mas eu não estou vendo, meu amor, você me desculpe. Pois é, pois é. Você descreveu, mas eu não estou vendo, você me desculpe. Exatamente. Quer recompensar? Quer uma nota melhor? O que ela tem que fazer, Cro? Mande um nude. Ó, tem mais um ouvinte aqui. Essa da piscina aí, a Marisa. Marisa, a Marisa está aí na piscina. Bom, a Marisa já mandou várias, né, que é para falar assim, tô, você quer de pé, tô, mas não precisava repetir também, né, meu amor? Ela mandou 500 fotos iguais. 500 fotos iguais. Exatamente. Não adianta que eu não vou somar um ponto para cada foto. Chegou nude, hein? Chegou nude. Chegou nude, separa para mim. Já vou separar para a gente fechar daqui a pouco. Separa para eu comentar e manda no meu zap. Ó, vamos lá, meu amor. Bom, ela está na beira da piscina, com uma bota na altura do joelho. Certo. Bom, ela apagou tudo, né, só porque eu estava olhando. Mentira. Ah, não, está aqui, está aqui. Bom, vou abrir a primeira. É, abre aí. Pega leve, Marisa de Cajamar. Claro, meu amor, vou pegar leve. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Pede para o pessoal, dono da chacra, que não deve ser sua. Não deve ser sua essa casa. Por que você acha que não é dela? Desculpa o preconceito, mas não é. Por que você acha que não é dela, Clô? Com essa bota? Meu amor. Dono de piscina, não põe uma bota dessa. Não fala assim, Clô. Não põe, meu amor, não. Mas o que você quer falar para o dono da piscina? Dá uma limpada nessa ardósia. Está encardida a borda da piscina, gente. Está mesmo, está um pouco suja, viu, gente. Você está bolando um? Ele está lá, olha lá. É? Olha lá, olha lá. Tem detector de fumaça aqui, viu? Cuidado, hein? Cuidado, viu? Espera, deixa eu sair do ar. Bom, dá um trato nessa ardósia. Se possível, trocar, viu? A gente já vê que está remendada aqui. Está muito feia essa borda, tá? A água da piscina também. Pede para o menino limpar mais uma vez, porque está ruim. Eu não nadaria nessa piscina. Está suja a piscina, né? Meu amor, isso aqui deve dar coceira, deve dar aquela, sabe? Crieira do pé. Bom, deve estar frio, né? Ela está com um blusão preto por cima. Me parece que é um vestidinho preto. De fato, ela confirma, Crô, que a chácara aí não é dela. Ela foi numa festa. É uma festa. Até porque se fosse dela, ela cuidaria, né? Exatamente. Bom, meu amor, eu vou dar para ela, deixa eu ver, a bota tal. A bota perde três pontos. Aqui a brusinha está, mais dois, vezes quatro, desce um. Pela borda da piscina perde quatro pontos. O Crô, mas é a roupa. Você tem que analisar o look dela, Crô. É seis e meio para ela. Bom, nota seis e meio para ela. Não é ruim. Pendeu muito ponto e também foi muito conservadora, né? Toda de preto, não ousou, né? Não ousou, né? Não combinou com a piscina, né, meu amor? Exatamente. Para estar na beira da piscina, meu amor, mete um biquinão maior. Pronto, é isso. Tá? É isso, Crô. Não tenha medo de enfiar no rego e manda. Crô, o nude foi apagado, infelizmente, a pessoa desistiu do nude. Ai, meu amor, ela acabou de ser regulada. Ô, Ângela, infelizmente, é a pena você ter desistido, viu? É, né? Mas, enfim, Crô, quero agradecer a sua participação aqui. Ai, mandaram o nude. Mandaram? Mandaram, deixa eu ver aqui. Vê aí. É a Juliana de Americana. Aí, ó, mandaram aqui. Você viu aí ou não? Vi, 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 vi. Bom, eu vou só comentar o nude porque não dá para comentar inteira, porque ela está só mostrando as coxas. Exatamente. Ela está na cama dela, meu amor, e isso aqui ela deve ter tirado agora, viu? Sim, 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 sim. Meu amor, posso falar uma coisa? Eu vou ser bem objetivo. Tá na cama dela, com as almofadas no meio da perna, eu vejo que ela está com uma camisolinha que ela puxou para cima. Sim. Eu posso, eu posso, eu não quero dar pontos para ela, porque não é o caso. Tá. Posso sugerir algo? Claro, Crô, fica à vontade. Uma lipa e inspiração na pepeca. Não, Crô, por quê, Crô? Não, tá um pouco inchadinho. Tá bom, tchau, Crô. Um beijo. Ah, pode ser absorvente. Ou pode não ser uma, né? Ai, meu amor, é verdade. Tchau. Meu amor, será que é mestre dos bagos? Tchau. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o calypso que chegou para ficar nesse sorrigo e você também vai entrar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de velho. Meu, a Maratacini tem uma tatuagem no seio, velho. Tem, 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 tem. O que é essa tatuagem, velho? Ah, é... Não faço a menor ideia. Coisa tribal, né? É? Ô, Mari, o que você desenhou aqui no peito? Cara, a Mari tem uns peitão, é aquele peito que quebra coco, velho. Você já viu a câmera que quebra coco com o peito? Cara, ela põe o coco assim e faz assim, ó. Solta o peito em cima do coco, velho. Ah, e um beijo pra Manunes, que diz que ama o Cro. Ô, meu amor, um beijo. O Cro é uma figura, né, gente? Bom dia, pessoal. Me dá um show. Boa tarde, né? Oi? Boa tarde, né, no caso. Boa tarde, já? Boa tarde. Não, gente, desculpa. Eu tava conversando ali com o pessoal na portaria. Ô, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Fala a hora pra ele, Itadeu. São 5h42. Meu querido, você vai ficar conversando na portaria. Exatamente. Tem um programa pra fazer, lindão. Gente, eu tava conversando, batendo papo com os meus amigos. Fala, Fiote. Meus amigos, meu irmão. Mas tem um programa rolando, Pidoncio. Você não pode fazer isso. Mas, queridão, eu não sabia que vocês já estavam no ar, se não me falaram. Por que você não me ligou? Ó, ouvinte tá falando. Já tá na hora de pôr o Pidoncio no banquinho. O Pidoncio tem que ir pro banquinho. O que que eu sou? O diretor, o diretor, tororototô. O diretor não pode ir pro banquinho, porque senão eu perco. Senão eu perco a minha, a minha, quando eu falo. Ah, o que é isso aqui, gente? Senão eu perco a minha. A minha, o meu cargo, né? O meu cargo. É, você vai perder o seu cargo, cara. Bom, Pidoncio, vai. Chegou, vamos trabalhar? É isso. Aí, reforçou. Pai Deus, vocês já colocaram ouvintes no ar? Vocês já... Como é que tá a programação aí? Eu ainda não ouviu ouvinte hoje, hein? 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Vem mandar sua mensagenzinha aqui. Vem pro banquinho. Fala é o Herbert, o carreteiro. Opa. Deixa eu falar uma... Fala a hora pra ele, tá, Deus? Santo André. Obrigado, carreteiro. Um abraço pra você. Ô, Pidoncio, o ouvinte tá perguntando aqui pra você se você sabe qual é o diminutivo de golfinho. O diminutivo de golfinho é... É, até porque, Pidoncio, se você parar pra pensar, o golfinho praticamente já tá no diminutivo, né? Exatamente. É porque o nome dele é golfinho. Tá. É, exatamente. Mas qual é o diminutivo? Qual é o diminutivo de golfinho? Por exemplo, baleia, baleinha. Baleinha, exatamente. Né? Exatamente. Então é girafa, girafinha. Isso. Agora, golfinho, como é que você diminui o golfinho? Corta ele no meio. Não, que pra mim. Bom dia, meus amores. Bom dia. Bom dia. Estamos com a graça de Deus. Amém. Estamos, amém. Passando pra deixar um beijo pra vocês. Desejar um bom fim de semana. Amém. Obrigada pela companhia todos os dias, viu, gente? Beijo, beijo da Camis. Ô, Camis, um beijo. Ô, Camis. Todos os dias com a gente é Camis. Ah, é, ela é motorista, né? Obrigado pela fidelidade, viu, Camis? Um beijão pra você. Claro mesmo, viu, Fia? Linda, linda. Bom dia, meus amores da Band. Eu amo vocês. Eu sou de Itápolis. Estou chegando em São Paulo. Oi, Itápolis. Agradeço vocês pela companhia. Todos os dias que eu venho pra São Paulo, vocês estão junto comigo. Beijão pra vocês. E cestou, meus amores. Cestou, linda. Eu conheço Itápolis, viu? É. Itápolis, região interior, né, cara? É, bela região, né? Eu fui pra Itápolis. Bem legal. Um beijo, viu, cara? Um abraço pra você, viu? Sim, obrigado. Bom dia, Tadeu. Oi. Bom dia, Pidoncio. Oi. Bom dia, me vinheta. Bom dia. Gustavo de São Miguel. Se mate. De São Paulo pra Caraguá. Aí, ó. Rodovia dos Tamoios. Tamo junto. Alô, Tamoios. Um abraço pra você, meu querido. Tudo de bom, viu? Um abraço. Obrigado. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Pidoncio. Bom dia, Emerson. Mais um dia. Sextou. Mais um trabalho, não adianta. Beijo, Marli, da freguesia do ó. Ô, Marli. Tomando um cafezinho já. Cheguei no serviço. Ó, melhor trocar isso aí, porque daqui a pouquinho tem cerveja, viu, linda? Tem cerveja hoje. É sexta, cara. Mas antes da cerveja, batalha de rima. Ó, os dois. Vem cá. Batalha de rima. Quero ver o poder dos estagiários aí, pô. É hoje, hein? Já pôr. Vou pôr na cabeça pra trabalhar aí, hein? Vamos lá. Tudo me improvisa aqui, vamos lá. Poder de revolucionário ultra jovem, hein, meu? Alô, meu povo. Obrigado aí, a minha comunidade. Alô, Zona Leste, Taquera, Guaianá, Cidade Tiradentes. Valeu. Obrigado, menino Mataraço. Pô, meu povo de Alphaville. Obrigado, Granja Viana. Valeu. Só os condomínios bacana aí. Tamo junto. Alô, Capão Redondo, Macedônia, Jardim das Rosas. Bora. Jardim Irene. Tamo junto, hein, cara? Alô, todos os bairros, preste muita atenção. Aqui é o Pidoncio, homem, vieta de montão. Jardim vai falar também, vai improvisar. Band FM, primeiro lugar, vai, Jardim. Não estamos em novem, não, não, não. Mas tem aqui conosco dois jovenzão. Eu quero saber se eles têm uma prima, mas também quero saber se eles mandam bem na rima. Eu vou pensar, também eu vou falar. Perguntar pro Gabriel se ele sabe rimar. Ah, é, assim que eu penso. Vamos rimar, começa pelo Enzo. Vai, vai. Quero ouvir, preste atenção. Faz pela boca, mas sai do coração. Vai, irmão, vai. Vambora, manda aí. Tá ligado, mano? É improvisação. Tadeu, eu tenho primo, o nome dela é João. Boa. Vai, continua. Por favor, não para, não. Eu não vou parar. Eu sigo aqui rimando. Agora eu vou, parceiro, vai falando. Vai, vai. Ele passou a rima pra mim, mas eu vou deixar o Jadeu continuar assim. O Pidoncio tem homem vinheta, o meu amigo Kenzo, ele... Ah, você tá ligado. Vai, vai. Vamos lá. Ó, atenção, atenção. Não são 18, 19 ou 20. Agora eu quero a rima do nosso ouvinte. Pidoncio, Tadeu, vinheta, eu vou falar. Vocês são os melhores, isso nunca vai mudar. Tic, tac, o tempo vai passando. Eu só escuto a banda que tá sempre me animando. Nossa, nossa. Arrebentou. Faltou muito bem. Poxa, que legal. O Pid improvisou. Bande FM é pro Netinho e pro Vovô. Vai, vai, vamos lá. Muito ruim, muito ruim, muito baixo o seu áudio. Meu amigo, não dá um adiotário. Bom dia, Tadeu, bom dia, vinheta. Tô chegando aqui, meio de sopeta. Sou Fabiano Caçambeiro, chegando pra rimar. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de fecundar. Quando ele falou coisa de sopeta, agora é sua vez. Vai, homem, vinheta. Valeu, Pidoncio. Tamo de novo. Obrigado, deixa comigo. É nóis. Quero improvisar na Bande FM. Bande FM, primeiro lugar. Não pense que parou. Não pensa que chegou. Agora é sua vez. Quem se improvisou? Bora, bora, bora. Eu vou improvisando. Chego aqui na hora do ronco, tá chegando. Bom dia. É isso. É isso, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Não fica rindo, não. Vai, eu quero ver. Vai, bem pouquinho. Chegou a sua vez. Vai, zoinho. O Mado acordar tão cedo. Por isso que ele tá. Ele tá meio lento. Mas eu vou te falar. Kenzo, bora lá. Vamos preparar e vamos acordar. Chegou bem de cedinho. A gente come, pamonha. Olhando pra vocês, não tenho dúvida. É maconha. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Pidoncio. Bom dia, Vieta. Hoje é sexta-feira, é dia de comer. Vamos lá, vamos lá. Bolenta, bolenta, bolenta. Vamos rimar. Essa é a intenção. Eu quero voz bonita que me dá tesão. Bom dia, meninos. Eu quero dizer. O bandi bom dia pega em qualquer lugar. Da cidade Tiradentes até Arujá. Arujá, onde moro e trabalho e vivo com vocês. Aê! Pô, que legal saber que ouvinte também passa mal. Passa mal. Passa aqui. Esse passa mal é de tanto rir. Vamos lá, vamos lá, ouvinte. Manda aí, manda aí. Manda aí. O nome é Jadeu. O nome é Tadeu. Eu mando aqui no canto. A única coisa que eu sei que ele tá dando. Valeu, 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 valeu. Essa não rimou, nem nunca vai rimar. Tá acabando a nossa arte de improvisar. Deixo aqui. Meu grande abraço. Meu amigo vem comigo até ali. Pode crer, vou falar. É o show, vamos rir. Corre lá. Preste atenção. É o show, vamos rir. Pra você, meu irmão. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Gabriel. Valeu, um abraço pra vocês. Valeu, valeu, valeu. Abraço, Gabriel. Abraçoinho, Jadeu. Tamo junto, valeu. Valeu pela parceria, Amin Vieta. Tamo junto, velho. Valeu, mano, Pidons. Valeu, mano, ouvinte. Obrigado, mina, ouvinte também. Obrigado. Ouvinte mandou muito bem hoje, hein? Ouvinte pode não acreditar, mas isso tudo é no improviso. É por isso que eu falo. Aqui é a central do riso. É isso. Valeu, 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 valeu. Hoje nós estamos bem, hein? Hoje o ouvinte mandou muito bem, né? Hoje o ouvinte foi um combo sensacional. É por isso que a gente ama o ouvinte da Band FM. É, velho. É diferenciado, né? É diferenciado. Vamos tomar uma cervejinha agora? Essa batalha tem que colocar na íntegra no ar, hein, meu? É, é, é. Hoje é sexta-feira. Chega de canseira. Ó, chega de canseira, velho. Nada de despeza. Pega uma cerveja. Bebê, quem fez, fez. De segunda a quinta tem café aqui, mas esse horário na sexta é reservado pra cerveja, viu? Hoje tem cerveja porque sextou. É a primeira sexta-feira de setembro. Vamos aproveitar, hein, gente? Vamos aproveitar. Oi, Atadei. Vou de vinheta. Vou de epidócio. Eu quero uma cerveja. Hoje é sextou, sextou. José Roberto, tá aqui em Garatá. Vamos trabalhar. Vamos, gente. Opa. Cuidado, hein? Valeu. Falou, menino DRH. Deixa eu mandar uma cervejinha especial lá pro nosso querido locutor, colega de trabalho, Pepeu Cardoso, que falou, gente, hoje é aniversário do maior clube do Brasil. Cem anos do Havaí Futebol Clube. Opa. Parabéns, Havaí. Alô, Mário de Salto de... O seu Mário. Ele quer cerveja. Então, cervejinha pra você, seu Mário. Só não vai abusar, hein, seu Mário. Por favor, tá? Bora, seu Mário. Vai. Hoje é sexta-feira. Bom dia, meus amores. Aqui é a Tassielli, de Santana de Parnail. Ô, meu amor. Chegando pra trabalhar, mas claro, já pensando na minha cerveja, então. Meninos, manda a minha cerveja, se possível, bem junto, né? Claro. Vamos, bebê. Bom dia comigo sempre. Beijo, meus amores. Beijo, meu amor. Hoje é dia de beber aquela cervejinha. Aí você vai ficando molinho, dá aquele beijo gostoso de perder o fôlego. Ai, gente, eu quero. Sabe aquele beijo que você só escuta hoje, midinha? Ai, me dá. Ó, o pessoal parabenizando os estagiários aqui que participaram da rima, a Marisa. Aí, ó. Parabéns pra vocês aí, meu irmão. É o Kenzo e o Gabriel. Qual é o seu Instagram, Kenzo? Nossa. E pra soletrar isso aí? Peraí, eu não entendi. Kenzo Kudiken? Não. Cerveja. Kudiken é nome japonês? Kudiken? Gushiken. Kenzo Kudiken. E o Gabriel é? Liu Saga. Liu Saga, ó. Liu Saga. Liu Saga Underline. Cega os meninos lá, viu, gente? Bora. Vem ser feliz aqui na Band FM, né? Sabe por quê? Por quê? Vamos lá. Eu. Ho, ho. Todo mundo. Eu. Pode gritar, você também. Bora lá. Esse programa é contagiante. É contagiante. Esse programa é igual DST. Pega mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, bom dia. É de carreteiro. Quero cerveja. Parabéns, Corinthians. Vai, Corinthians. O que aconteceu, Corinthians? Hoje também é aniversário do Corinthians. Hoje também é aniversário do Corinthians. Ah, legal. Tem mais recadão? Bacana, vamos lá. Mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai do Céu, por nos permitir levantar da nossa caminha e vir aqui pra divertir o ouvinte. E pro ouvinte divertir a gente. Essa é a função da Band FM. É levar e receber alegria. Porque alegria é assim. É boa pra ser transmitida e recebida. Perfeito. Fala rapidamente aqui do Show Vamos Rir, né? Gente, ó, bilheteriaxpress.com.br. Vai lá, vem a agenda do Show Vamos Rir em São Paulo. Tem também lá no Bilheteria Express, Presidente Prudente, Cuiabá. Gente, olha, São José do Rio Preto estaremos chegando com duas sessões lotadas dia 9 de setembro. Vamos pra Cuiabá, Presidente Prudente, Vitória da Conquista Bahia. É o Show Vamos Rir. Vamos rir, viu, gente. Ó, segue a gente nas redes sociais. Qual é que é, Jadil? Arroba Soltadeu. Arroba. Arroba Soltadeu. E arroba Emerson Franca Oficial. Vai lá seguir. Tem no feedido dele? No feed, no feed. Então, tem o doutor Décio Pinto. Ah, é verdade, gente. Vai lá dar uma olhadinha que tá bem divertido, viu? Ó, se você perder o programa, qualquer um, hoje, ontem, você pode ouvir de novo no Band FM. Desculpa, Band Bom Dia no Spotify. Band Bom Dia no Spotify tem o programa completinho lá, o nosso podcast. Hora do Ronco tá chegando. Posso dar uma dica rapidinho? Claro. Se você tem um amigo que você gosta dele e tal, faz o seguinte, pega o link do Band Bom Dia e manda no zap pros amigos. Já compartilha com o pessoal que você gosta, né? Compartilha. Fala, meu, dá uma olhada e ouve esses loucos aí. Boa, Pidoncio. Boa, Pidoncio. Espalha a palavra, viu, gente. Ó, a hora do Ronco tá chegando. Vamos lá, vai, gente. Band Bom Dia.